E aí família Palmeiras, tudo jóia com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC E esse lance do Caio Paulista tá rendendo notícias, hein? Agora a última informação é que o Vene Casagrande conversou com o empresário, inclusive você Eu vou deixar o vídeo na verdade aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho Tem dois lados, a história sempre tem dois lados O lado verdadeiro e o lado que não é verdadeiro Resta saber quem está falando a verdade, a direção do São Paulo ou o empresário do Caio Paulista Segundo o empresário do Caio Paulista, as coisas não são da forma como eles estão dizendo Houve um certo desinteresse pela contratação do jogador E por bem eles acharam melhor não tentar respirar novos ares, né? E não comenta nada sobre Palmeiras, mas óbvio, né? É fato, onde há fumaça, fogo e eu tenho certeza que realmente o Palmeiras está envolvido nessa situação E pode trazer o Caio Paulista a qualquer instante, na verdade Mas fiquem com a reportagem, inclusive sobre tudo o que o empresário do Caio Paulista falou É um empresário muito famoso aí diante aos jogadores Então fica aí, eu gostaria do comentário de vocês para saber o que vocês acham Quem é o verdadeiro nessa história? Direção do São Paulo ou empresário do jogador? É uma luta de gigantes, hein? O Eugênio, eu vou pedir uma gentileza para a gente colocar as aspas do empresário do Caio Porque além disso, a sensação que fica é que assim, o São Paulo não o comprou Então não é nem que a ele escolheu sair, ele não está tendo nem a opção de ficar A gente está vendo aí... O São Paulo ainda tem a opção de pagar Claro, claro, ainda tem a opção de pagar até o dia 31 A gente está falando de uma semana para fazer isso Mas olha o que o Eduardo Urã, que é o empresário do jogador Falou recentemente em uma entrevista ao Vene Casagrande Não é do jeito que está sendo divulgado Desde julho, já havia sido viabilizado junto ao Fluminense Que detém o passo do jogador, só para a gente esclarecer Um modelo de pagamento que atendia ao que o São Paulo desejava Mas nunca progrediu E aí continua a entrevista A nossa sensação era que o São Paulo não queria comprar o Caio Paulista O clube adotou uma estratégia de frieza e tentou até troca de jogadores E em relação ao contrato do Caio, nunca atenderam as demandas para o novo termo E aí só para fechar tem mais um trechinho que diz o seguinte Eu estou apenas relatando a saída do São Paulo e não o próximo passo do jogador na sua carreira Claro que cada um vai defender os próprios interesses O Urã, como empresário do Caio, vai colocar de uma maneira que tire qualquer responsabilidade de cima do jogador Tendo ele uma possível escolha Mas o fato até agora é que o São Paulo não exerceu a prioridade de compra É isso Então, talvez porque imaginasse que o jogador não teria mercado Talvez porque imaginasse que, opa, aqui está bom demais Mas eu gênio, lateral e esquerda Eu vou lhe confidenciar uma coisa Eu conversava com um colega da redação Há umas duas semanas O São Paulo não pagou? O Caio falou, não, não pagou Só que tem boas informações Eu falei, ele vai ficar no São Paulo? Não vai? Pelo que a gente sabe, vai ficar no São Paulo Porque ele vai fazer a situação aí como a do Michel Araújo Mas o Michel Araújo não atua na oposição onde tem tanta carência E nem fez uma temporada como a do Caio Paulista que terminou em alta O Brasil tem problema na lateral e esquerda na seleção Os clubes tem problema na lateral O Flamengo está contratando lateral e esquerdo O lateral e esquerdo do Palmeiras foi buscar fora do país São pouquíssimos jogadores dessa função E é muito óbvio que um jogador desse é cobiçado por outras equipes Aí se a dedução, eu não estou falando o que é Estou falando sobre o que você disse Se a conclusão de alguém no São Paulo é de que esse jogador não teria mercado Ou não cresceu Ou não teria interesse de deixar o futebol Aí é muita falta de noção do que acontece no futebol Eu nem acredito que essa falta de noção exista Eu estou supondo, tá? Também posso supor que tenha relação com os problemas financeiros que o São Paulo tem tido Agora, eu só queria pontuar da seguinte forma O curioso que é a vida, né? O Caio Paulista, como já foi dito aqui algumas vezes agora Ainda é um jogador com um contrato ligado ao Fluminense Que o liberou Ele foi liberado do Fluminense para ser emprestado ao São Paulo junto Aí sim, com o Michel Araújo Porque naquele momento se entendia que a torcida do Fluminense Não gostava do Caio Paulista Reclamava muito dele Não gostava, na verdade É E agora, de repente, ele interessa ao Palmeiras O Palmeiras, e tem um outro lado da questão também No momento Embora o São Paulo tenha sido, nos últimos anos, a maior pedra no sapato do Palmeiras O Palmeiras é um clube que briga por objetivos maiores que o São Paulo Tem brigado com mais frequência por objetivos maiores que o São Paulo Sim Talvez isso peste também um pouco quando você tem uma proposta Nessa temporada, a regularidade do Palmeiras é muito maior em termos de brigas e conquistas De uma maneira muito simples Olha, o São Paulo vai entrar na Libertadores com o elenco pior que o do Flamengo Pior que o do Palmeiras Pior que o do Atlético Provavelmente pior que o do Grêmio, não é certeza Vamos esperar a formação do elenco do Grêmio E, por isso, com menos chances na Libertadores que essas equipes Não estou dizendo que não será campeão Porque, no final das contas Futebol, a graça do futebol é essa Não, você monta times e faz bons trabalhos para que sua chance aumentasse É um jogo E a chance do São Paulo é menor E o São Paulo, como instituição, está satisfeito com essa situação Porque se tivermos uma eleição no São Paulo em dezembro E não havia nem candidato de oposição Então, está todo mundo, ou pelo menos a maior parte do clube De acordo com o que acontece com a gestão do clube Achou que está tudo bem Eu aqui não vou ficar criticando